Música No sábado a Igreja Universal comemorou o Dia Universal da Mulher. O evento foi realizado em várias cidades em todo o país. Aqui em Rio Branco as atividades aconteceram no Ginásio Coberto, no bairro Aeroporto Velho. Milhares de mulheres lotaram o Ginásio Coberto do Aeroporto Velho no último sábado no Dia Universal de Valorização da Mulher, conhecido como Dia M. O evento foi realizado pela Igreja Universal em todas as capitais e cidades de porte médio do país. Música Em Rio Branco o evento superou as expectativas. Vários testemunhos de transformação e mudança de vida foram apresentados por mulheres que decidiram apostar em si mesmas e com a ajuda da Igreja deram a volta por cima no casamento, na família e no trabalho. Aqui eu só tenho a parabenizar a iniciativa da Igreja Universal de hoje, não só aqui em Rio Branco, mas como no Brasil e no mundo afora hoje estão realizando essa data, aonde todos os anos ela vai se repetir. A partir deste ano, a data de 19 de abril passa a fazer parte do calendário de eventos da Igreja Universal no Brasil e no mundo, como o Dia Internacional de Valorização da Mulher. Será um dia de reconhecimento ao papel feminino na construção de uma sociedade justa e pacífica. Música Música Música